Tem adorador aqui que pode chamar a atenção do Deus nesta noite, que pode dizer Senhor, eis-me aqui, e eu vim pra te adorar, eu vim pra te adorar Senhor, eu vim pra te adorar, eu quero ver a tua adoração nesta noite como ver e tocar o coração de Deus. Aleluia. Quando você pensa que não pode, é que você pode. Aleluia. Você veio para o culto de senhoras. Aleluia nesta noite, e o Senhor já tinha marcado, já tinha decretado este dia de hoje pra entregar a tua vitória. Haverá uma nova história, escrita por um Deus que disse, filha tu vais, e tu vais pregar naquela igreja. A mensagem é essa, tu não vai mudar a mensagem. A mensagem é culto de senhora, mas tu não vai mudar a mensagem, porque a igreja precisa saber que eu sou Deus, que escolho além das aparências. Pra você nunca mais se vitimizar dizendo, Deus não me escolheu. Né pastora? Ela é muito linda, ela é muito cheia de Deus. Como eu falei no começo, eu olho pra ela e eu vejo Esté. Por que Espírito Santo que eu vejo Esté? Porque talvez ninguém escolheria. Mas Deus olhou e disse, eu escolho. Esse jeitinho simples, que tem uma intimidade profunda com Deus, no secreto, no silêncio. Que talvez alguém olhe e dize assim, ai, devia ser mais eloquente, devia fazer mais isso, fazer mais aquilo. E o Pai tá dizendo, se você soubesse a intimidade que essa serva tão caladinha tem. Você abrir a boca só pra me adorar. Sabe por que, pastora, que Deus fez isso? Porque Ele dizia assim, filha, tem um povo. Eu tô te preparando para um povo. Aí alguém olhou e disse, mas como que ela vai cuidar de um povo? E o Senhor disse, eu preparo. Eu capacito. Oh, minha filha, eu pego aqui assim, eu sinto. As guerras e batalhas, internas e externas. Mas a maneira como você lidar com cada uma, não é pra qualquer um. Isso é pra escolhido, pra aquele que alguém olhou e disse, não tem como. Não tem sangue real. Não tem linhagem real. Como pode reinar? Aleluia. E o céu está olhando e está dizendo, eu sei porque eu escolhi. Eu conheço este coração. Vai, Raíste, é porque tem um povo. Tem as províncias pra tu cuidar. Ai, Senhor, mas eu não sei nem por onde começar. Apenas recebe o chamar. E deixa Deus te conduzir. Quantas vezes tem coisas que nem para o pastor ela está a contar. Mas nessa noite o Espírito Santo, que conhece o fardo do teu coração. Está dizendo, pode, pode, pode. Então pode continuar. Eu ouvi as palavras que feriram o teu coração. Eu ouvi tu dizendo, Deus, me toma agora pela tua mão. Se o Senhor me escolheu, então me ajude e eu prosseguir. Eu acho tão linda a maneira como ela fala, sabe, pastor? Disse que Deus deu na vida dela, na mão dela. Porque há coisas que nem chegam no teu ouvido. Mas o Senhor, como profeta de Deus, sensível à voz do Espírito Santo, o Senhor sente. E o Senhor está dizendo que ainda tem algo maior. Eita, meu Deus, que é forte. Ainda tem algo maior. Não te fadigas. Aleluia. Não te fadigas. Porque o que o Senhor tem é coisa grande. Eu quero ministrar a oração com você. Levanta tua mão para o céu, irmãos. Aleluia. Está chegando o nosso meia-noite. Depois nós vamos fazer uma vigília aqui. Vai ser benção de Deus. Aleluia. Abre a tua boca e clame Ele. Fale com Ele. Aleluia. Senhor, meu Deus. Pai, nesta noite tão gloriosa. Onde aqui nós sentimos a tua presença. Oh, Senhor. Onde estiver uma pessoa enferma, Pai. Receba a cura agora. Como o Senhor tem feito. Não importa se é dor de cabeça. Não importa se é câncer. Depressão. Agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Receba a palavra de Deus. Agora, em nome de Jesus. E seja curado agora. Até o teu ente querido que está naquele hospital. Vai receber o milagre agora. Eu sinto graça de Deus aqui neste lugar. Para dizer para você o segredo é adorar. O segredo é adorar. Fale para Ele agora o que você quer. Fale para Ele agora o que você precisa. Não peça para o homem. Peça para quem pode fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoa essa igreja. Abençoa cada vida que aqui está. Quebra os grilhões dessa noite. Espada desembanhada. Vai cortando aqui, Papai querido. Espírito Santo. Da porta até o altar. Seja tocado pela tua presença agora. Receba a nossa adoração agora. Cura os corações feridos. Saras mente, Pai. Saras mente do teu povo. Aleluia. Tira todo o pensamento negativo. Aleluia. Tudo aquilo que pode afastar o teu povo da presença de Deus. E eu quero nessa noite declarar. Declarar a tua vitória. Oh Espírito Santo. Porventura diria eu e não faria. O que foi que Ele falou para você? Aleluia. O que foi que Ele prometeu para você? Aleluia. Eu estou sentindo uma graça do Pai. Confirmando até mesmo algo que eu falei com Ele. No meu coração. E Ele está dizendo. Falaria eu e não cumpriria. Ah irmão, o projeto é grande. Mas Ele é poderoso para cumprir. Deus escolhe além das aparências. Ele escolheu você. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Olhe para alguém assim e diga. Deus te escolheu. Fale com voz de profeta e diga. Deus te escolheu. Então não tema. Só faça a obra dEle. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti